A Polícia Civil do Estado do Maranhão chegou até Lucinaldo, de 28 anos de idade, após o vídeo circular pelas redes sociais e repercutir em todo o Estado do Maranhão. Olha só as imagens. O vídeo foi gravado no último dia 30, mas somente nos últimos dias ganhou repercussão e tem viralizado pelas páginas de notícia em todo o Estado. O vídeo veio do município de Monção, a 244 quilômetros da capital do Estado. Um homem descontrolado, agride com insultos, palavras e com um pedaço de madeira, a sua própria irmã. Veja só o vídeo. Meu Deus! Misericórdia! Meu Jesus! Um menino! Criança, Jesus! Então o fogo é ruim. Quem quiser denunciar. E portanto, após a divulgação e repercussão de todas essas imagens, a polícia provocou a justiça no intuito de conseguir prender o indivíduo que teria causado toda essa situação, que causou muita revolta em toda a sociedade maranhense. E ele foi preso. Policiais da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês, com apoio de policiais civis da Delegacia de Monção, conseguiram capturar o homem identificado como Lucinaldo, de 28 anos de idade, ali mesmo na cidade de Monção. A tarde de ontem, nessa segunda-feira, dia 8, Lucinaldo foi levado até a Delegacia Regional em Santa Inês e, logo em seguida, levado para o presídio da cidade, aonde permanece à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto